A confirmação na linha de sete eu agradeço, para quem já está habituado a estar connosco, agradecia essa confirmação. Se alguém puder confirmar. Perfeito. Muito obrigado pela vossa presença. O meu nome é Ricardo Contins, para quem ainda não tivemos a oportunidade de nos conhecer. Sou gestor de produto no BIG. Ao dia de hoje vamos falar de soluções de rendimento fixo, nomeadamente aqui ativos obrigações. Eu ia pedir-vos só aqui alguns segundos, depois verifico que estão alguns elementos a fazer a entrada. Pedimos aqui só para darem alguns segundos para podermos permitir que todas as pessoas possam fazer aqui a sua entrada no nosso webinar. E começaremos muito em breve. Iniciaremos em breve. Iniciaremos em breve. Iniciaremos. 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 aqui o nosso webinar, agradeço se me puderem confirmar que conseguem ver o ecrã para podermos dar aqui início se o puderem fazer eu agradeço a nível de som já me deram essa confirmação, perfeito agradeço também então a informação que me referiram vamos então aqui dar início a este webinar de rendimento fixo e soluções de rendimento fixo para a sua carteira para quem não me conhece e voltando um bocadinho atrás, o meu nome é Ricardo Contins, sou gestor de produto no Banco Big já neste momento há 4 anos já tenho uma carreira antes disso também a nível de mercados e o que vos trago aqui hoje sobretudo para além da palavra diversificação que todos nós já conhecemos trazer-vos aqui ideias concretas aqui para poderem diversificar em alguns momentos e já agora começando pelo momento não deixando aqui só de dar aqui um pequeno disclaimer peço-vos que considerarem aqui todo e qualquer ativo que venhamos aqui a referir que seja apenas um exemplo ok para podermos aqui utilizar alguma informação ou seja, não recomendamos aqui nenhuma obrigação em específico vamos utilizar aqui alguns exemplos práticos, vamos dizer assim para nos permitir tomar aqui exemplos práticos de algumas técnicas para estar posicionada em mercado começando sempre por investimentos financeiros e risco é algo que eu gosto bastante de falar efetivamente porque convém termos uma noção clara de qual o grau de risco do ativo que estamos aqui a utilizar e começando aqui numa composição de carteira ok e acho que é importante ter aqui as várias as classificações de risco dos diversos ativos financeiros ok voltando aqui só atrás permitir ou seja, começando depósitos os típicos depósitos a prazo e que têm algum relevo neste momento e que vão ser relevantes até aqui na nossa apresentação por uma questão muito simples acredito que alguns de vocês já tenham ouvido falar das taxas de juros sobretudo para quem tem crédito à habitação o impacto da redução das taxas de juros só que isto tem dois efeitos tem um efeito que para quem está exposto a depósitos a prazo é favorável ou seja, quanto mais mais altas forem as taxas de juros de referência mais remuneração eu vou conseguir sobre o meu depósito a prazo por outro lado para quem está exposto a crédito seja ele à habitação ou outro crédito indexado a Euribor por exemplo e temos os mais diversos exemplos podemos falar de um crédito à habitação podemos falar de um crédito automóvel podemos falar até das taxas máximas aqui a título de curiosidade de cartões de crédito vão ascilando consoante as taxas de juros ok ou seja, quem tem crédito sai penalizado com taxas de juros altas quem tem depósitos não quer dizer que sai beneficiado mas tem um panorama mais favorável neste efeito a seguir vem o ativo que vamos falar um bocadinho aqui hoje obrigações ETFs que também é algo que vamos tocar ou seja fundos transacionados em mercado ações e entramos aqui em outras classes de ativos derivados como opções warrants CFDs e futuros ok quanto mais à direita neste sinal mais risco poderá também ter remunerações diferentes mas quanto mais à esquerda estamos a falar de produtos com menos risco ou seja e chamamos a atenção para os primeiros três ou quatro ou seja depósitos menos risco obrigações ETF ações ok muito rapidamente e para termos aqui depois um enquadramento perfeito desta questão depósitos porque eu estou exposto a depósitos a prazo tenho um fundo de garantia do qual por exemplo o Biga é participante e outros elementos da Banca Nacional e Internacional obrigações ou seja existe uma obrigação de uma empresa ou Estado proceder ao seu pagamento ETFs por serem fundos transacionados em mercado ou seja estão diversificados e depois ações antes de chegarmos aos ativos derivados ok agora entrando aqui no fator obrigações que nos vai permitir chegar aqui aos conceitos básicos ou seja para quem nunca lidou com uma obrigação uma obrigação corresponde a uma emissão de dívida em mercado pode ser por um agente específico pode ser por um Estado todos nós algumas vezes em algumas notícias verificamos que o Estado conseguiu o Estado português conseguiu financiar-se abaixo do mercado conseguiu financiar-se uma taxa abaixo dos empréstimos anteriores é isto que estamos a falar ou seja a emissão de obrigações o Estado foi pedir um financiamento para poder salvaguardar as suas necessidades para aquele ano para aquele orçamento ok mas pode também ser uma empresa pode ser um agente pode ser um país pode ser uma outra entidade ou seja para todos os efeitos imaginem é uma entidade que vai pedir um empréstimo ao mercado e nós investidores vamos estar do outro lado a decidir se queremos ou não proceder àquele empréstimo ou seja eu emprestar o meu dinheiro àquela entidade àquele Estado àquela pessoa basicamente uma obrigação é uma fração desse empréstimo ok ou seja é o empréstimo que eu pedi vamos dizer 10 milhões a título exemplificativo dividido por 10 milhões com uma unidade de 1 euro ou 10 mil com um outro divisor ou seja é uma fração desse empréstimo que eu vou ter então acesso ok já agora qualquer dúvida que tenham podem ir colocando nas questões não há problema e mais tarde ou mais cedo nós lá chegaremos eu irei verificar e poderei também esclarecer qualquer questão que considerem importante podem interromper-me a qualquer momento que eu tento responder na hora não há problema então depois de vermos aqui conceitos básicos ou seja o que é que vai ocorrer eu compro uma fração desse empréstimo obrigacionista e eu vou receber um cupão por esse mesmo efeito já temos aqui uma questão de ETFs perfeitos já lá iremos eu terei mesmo uma parte de ETFs por isso já lá chegaremos sem problema nenhum então começando por aqui como é que eu vou estar exposto a uma obrigação eu posso estar de várias formas eu posso comprar um ETF ou seja um cabaz de várias obrigações em mercado ok e para quem é cliente big e puxando aqui ao nosso lado podem fazê-lo de várias formas agora fora de brincadeiras ou seja posso fazê-lo dentro de conta no nosso site quem tem plataformas de negociação também é possível ou então eu posso negociar uma obrigação diretamente no mercado secundário e também é possível por exemplo através da nossa plataforma de obrigação quais são as principais diferenças se eu comprar um ETF de obrigações pensem nisto como um cabaz de obrigações e esse cabaz pode ser diversificado ok quando é que um ETF pode aqui fazer mais sem título aqui a título agnóstico imaginem que eu tenho o capital muito limitado para investir quer estar diversificado eu posso optar por um ETF eu compro um ETF esse ETF tem X empréstimos obrigacionistas dentro do mesmo ou seja participa em X empréstimos obrigacionistas e eu estou automaticamente diversificado neste ativo se eu tiver aqui outra forma de estar em mercado posso negociar obrigações diretamente em mercado secundário ou seja imaginem por exemplo a empresa A que precisou de um empréstimo obrigacionista ao dia de hoje e que se foi financiar ao mercado com uma taxa de 5% não sei se recordam de eu ter falado da importância das taxas de juros para as obrigações do que íamos falar ou seja se as taxas de juros de referência estão salvo erro agora nos 3,5% corrijam-me se eu estiver enganado significa que eu para emprestar algo ou um valor meu a um empréstimo obrigacionista para eu querer participar no empréstimo obrigacionista eu quero uma remuneração que seja acima das aplicações sem qualquer tipo de risco por mais seguras que sejam as obrigações e eu gosto de sempre falar de ambos os lados do investimento por mais seguras que sejam as obrigações tem ligeiramente mais risco do que um depósito a prazo ou seja eu quero uma remuneração que seja claramente superior ou seja eu vou procurar um empréstimo obrigacionista que tenha uma remuneração superior aos depósitos a prazo sem risco e aí eu posso procurar obrigações em mercado secundário que me permitam fazer esta mesma questão ok já estou a ver aqui algumas questões já la irei também perfeito ou seja só para chegarmos aqui a um conceito imaginem eu investidor eu Ricardo tenho 10 mil euros para investir a título exemplificativo quero já tenho uma carteira de ações e sempre ouvi falar e vocês deverão ter ouvido com certeza da regra dos 60 a 40 ou seja estar 60% investido em ações 40% investido em obrigações por exemplo ou o inverso consoante o meu perfil de investidor posso fazê-lo claro que sim como é que vou fazê-lo vou escolher um ETF para a parte de obrigações ou vou escolher obrigações em mercado secundário tudo depende do tamanho da minha carteira imaginem por exemplo a título exemplificativo que eu tenho uma carteira de 5 mil euros ok e vamos facilitar os nossos cálculos quero estar 3 mil em ações 2 mil em obrigações se calhar um ETF é a melhor opção porquê? por uma questão simples eu com 2 mil euros não vou conseguir estar tão diversificado quanto queria e mesmo que consiga por qualquer motivo os custos que eu vou ter para me diversificar se calhar não me compensam ok ou seja estamos aqui a perguntar o que é que é o mercado de secundária muito simples uma obrigação quando é emitida imaginem que o Big lança obrigações não vai ocorrer mas vamos imaginar por um segundo que isto acontece no mercado primário eu estou a comprar a obrigação no seu início ou seja eu emito 10 mil obrigações a título exemplificativo com o valor de 1 euro cada uma e o momento zero é emitida 100% ou seja vou comprar uma obrigação ao valor de 1 euro por exemplo este é o momento zero em mercado secundário é quando estas obrigações começam a ser negociadas em mercado tal como as ações e aí onde por exemplo algum de vocês que entrou neste mercado primário e comprou vamos dizer 5 mil destas obrigações decidiu que afinal precisa do dinheiro para qualquer outra questão ok vamos dizer-lhe que estamos a falar de um jovem que tem a oportunidade ao dia de hoje de aproveitar este incentivo do governo para comprar casa e precisa de um valor para a entrada de uma casa ele vai vender a obrigação esta venda ocorre em mercado secundário o que é que acontece alguém vai vender a obrigação vamos dizer a 100% do seu valor nominal eu olho para o cupão vamos dizer um cupão de 5% para estar acima das taxas de juros de referência neste momento e eu vejo ali uma oportunidade para rentabilizar o meu dinheiro então compro ou seja isto ocorre em mercado secundário mercado primário é quando a obrigação é emitida pela empresa pelo Estado ok que está a precisar deste empréstimo a obrigação em mercado secundário é todo o período da negociação da obrigação ou seja a partir do momento em que a mesma é transacionada tal como as ações em mercado ok espero ter esclarecido eu agradeço aqui até a vossa questão perfeito ótimo então negociação da obrigação de mercado secundário já lá chegamos perfeito vamos avançar então como é que eu vou fazer isto então quais são as diferenças só para aqui resumindo o que é que eu vou ter aqui como opção eu compro uma obrigação eu tenho a garantia do reembolso a 100% do valor nominal e aqui está um senãozinho que já vamos aqui abordar a 100% do valor no final do termo tenho o retorno dos cupões posso vender a qualquer altura em mercado ok ETFs se eu optar por um ETF da obrigação posso vender a qualquer altura e tenho um dividendo se assim for pretendido geralmente é o que ocorre qual é aqui a principal diferença imaginem o tal cliente que só tem 2 mil euros para investir em obrigações se eu for diversificar vamos dizer que eu vou para duas ok se quer estou menos diversificado do que estaria aqui se calhar este ETF tem 20 obrigações lá dentro ok aqui vou ter uma única comissão de transação de compra aqui se quer vou ter duas para estar diversificado caso contrário estou com uma única obrigação seja tenho um risco de concentração não quer dizer que isto seja errado ok tudo depende da minha perceção de risco agora imaginem por exemplo que eu tenho 10 mil euros ok se calhar já posso comprar 3 obrigações se calhar eu já posso escolher que tipo de investimento é que eu quero e não estou dependente da carteira deste ETF ok em qualquer um dos casos eu consigo vender uma obrigação em mercado secundário aqui o retorno eu chamo-lhe cupons aqui eu chamo-lhe dividendos aqui eu tenho a garantia a 100% do final do termo aqui vai ser o preço que estiver ok qual é a questão aqui dos 100% porque é que eu disse que isto tinha aqui um catch muito simples imaginem por exemplo vamos chamar o José comprou uma obrigação a 100% do valor nominal a tal obrigação do Big vamos lhe chamar assim e precisou do dinheiro para vender para comprar uma casa agora com com estas novas condições só que o José vendeu-me a obrigação dele a 61% para ele não sair a perder veja eu vi uma boa oportunidade de cupom mas eu comprei a obrigação a 61% o que é que vai acontecer eu no final só sou reembolsado 100% quando é que isto pode valer a pena quando o cupom é relevante e porque é que eu estou a fazer este encadeamento muito simples falei-vos há pouco que é importante as taxas de juros sem risco então imaginem que nós temos as taxas de juros sem risco neste momento nos 3,5% os bancos para todos os efeitos estão a oferecer um bocadinho abaixo disso normal para ter a sua margem também vamos dizer que tem um DP onde posita prazo com uma taxa de juros normalizada de 3% mas eu já tenho outros cortes de taxa de juros no horizonte por parte do Banco Central Europeu ou seja eu sei que estas taxas de juros que atualmente estão próximas dos 3% vão ser reduzidas em mais 0,25 pontos percentuais ou 0,5 pontos percentuais ou seja se calhar eu quero manter uma obrigação para salvaguardar esta taxa de juros a mais longo prazo imagina esta obrigação com uma taxa de juros de 5% a título exemplificativo eu estou muito pouco preocupado se eu a comprei ao José a 101% do valor nominal que esteja a perder 1% na sua compra porquê? porque a longo prazo ela vai me compensar tenho aqui algumas questões ok ETFs já lá vamos por outro lado qual é então aqui o cenário ideal até se eu conseguir comprar uma obrigação abaixo dos 100% consigo e se calhar aí olho tanto para o cupão não se calhar aí vou olhar para o retorno total ok já lá vamos então um exemplo prático disto também então primeiro começando aqui por um exemplo teórico peço desculpa obrigação Y moeda euro que é para não pormos aqui fatores cambiais à mistura peço desculpa mas acho que é mais favorável para todos se assim o fizermos um valor nominal de 100 euros uma taxa de cupão de 2% e vocês dizem é pá o Ricardo isso não interessa a ninguém acabou-me de dizer que as taxas de juros neste momento estão acima disso certo vamos ver vamos considerar uma maturidade da emissão em dezembro de 2025 ou seja pouco mais de um ano mas como já falta pouco e o cupão é relativamente baixo face às taxas de juros sem risco eu consigo comprar lá 95% do seu valor nominal o que é que isto significa muito simples eu alocar 10 mil euros nesta obrigação ok e vamos dizer que isto era hoje eu para comprar 10 mil euros desta obrigação só precisava desembolsar 9 mil e 500 ok iria receber um cupão de 2% sobre o valor nominal total ou seja sobre os 10 mil euros e em dezembro de 2025 eu iria reembolsar os meus 10 mil euros que eu tinha investido ou seja tinha aqui uma diferença bastante substancial eu estava aqui a ganhar 5% mais o cupão até lá ok eu não sei se foi muito rápido estamos aqui a perguntar novamente sobre ETFs eu prometo que já vamos tocar na parte dos ETFs não se preocupem então mas basicamente o que é que eu vos quero transmitir não é só o cupão que é relevante no momento da emissão é importante o preço tal como as ações tal como outros ativos ok ou seja o que é que vai ser importante para nós o preço e o cupão e o comum dos dois vai ser uma coisa chamada dividend yield ou seja eu posso ter um cupão de 2% mas se eu estou a comprar abaixo do preço vai ficar mais barato ok não sei se tem aqui mais algumas questões estejam à vontade agora vamos pegar neste exemplo teórico então eu subscrevi a 95% do valor nominal precisei dos tais 9500 euros vou receber um cupão bruto por semestre ok ou seja como eu investi 10 mil euros dos quais só gastei 9500 vou receber 100 euros por semestre em cupões ou juros como vocês pretenderem e vou então reembolsar esta obrigação em dezembro de 2025 ou seja aqui puse abril peço-me essa desculpa o que vai ocorrer é eu tenho uma mais-valia de 500 euros sobre o preço mais o cupão que recebi mas agora se calhar eu gostava de trazer aqui um exemplo prático ou seja só para recapitularmos compramos esta obrigação abaixo do par ok vou negociar a mesma e vou ganhar em preço e em cupão tenho aqui já algumas questões ok pergunta-me a diferença entre cupão e juros não tem problema nenhum é apenas um termo ou seja se considerarmos um cupão é a retribuição que eu tenho sobre uma obrigação genericamente as obrigações ou pagam cupões semestrais ou anuais é muito comum ou cada vez mais comum terem semestrais ok mas também tem algumas obrigações que são consideradas anuais aqui um bocadinho e saindo um bocadinho de rota se me permitem algumas vezes eu gosto se calhar de tentar chegar aqui a nossa audiência e começo a ver aqui algumas questões relacionadas se ele puser aqui obrigações para jogar com o fator cambial pode ser interessante mas já estamos aqui um bocadinho num passo mais acelerado neste momento ainda estamos aqui a olhar para o momento e falando do momento consideremos o seguinte o que é que nós sabemos ao dia de hoje tivemos as taxas de juros num pico começamos a ver as taxas de juros a reduzir considerando o nosso dia a dia provavelmente que alguns de nós têm alguns depósitos a prazo a vencer queremos manter alguma liquidez obviamente nem que seja para fundos de emergência para necessidades de curto prazo queremos investir para receber um bocadinho mais em outros ativos já tenho uma carteira de ações por exemplo ou de ETFs já estou investido em ETFs diversificados quero ter um bocadinho mais de segurança mas sem ser depósito a prazo e almejar aqui uma retribuição adicional o que é que eu vou fazer vou escolher uma obrigação como é que eu vou fazer isto vou comprar uma obrigação na sua emissão ou seja a 100% do valor nominal e tem um bom um bom cupão ou vou procurar uma oportunidade de alguém que esteja a vender obrigações abaixo do seu par ou seja entenda-se abaixo do seu par abaixo do seu preço para ter aqui uma mais-valia o valor não é tão líquido como o depósito a prazo eu posso ter que vender mas na maturidade eu tenho garantia de 100% ou seja se considerarmos este exemplo ok e vamos pegar em 10 mil euros só para ser mais simples pensem que esta pessoa está a comprar por 9 mil e 500 euros um valor que vai ser reembolsado daqui a um ano por 10 mil ok quais são os riscos é precisar do dinheiro abaixo de anos de tempo em última análise o país ou a entidade entrar numa situação menos favorável temos que falar nisso como é óbvio agora pensem que um obrigacionista está primeiro que um acionista na escala de retribuição ou seja uma empresa tendencialmente vai tentar aqui cumprir as suas obrigações pronto agora falando também desta parte de obrigações e fazendo uma abordagem completa antes de irmos um exemplo concreto e até de eu ir aqui a outras questões que possam ter imaginem por exemplo o cupom de uma obrigação e também não devemos se calhar deixar-nos levar por esse fator vai depender muito da da empresa que está a pagar o que é que acham que pagam mais uma obrigação por exemplo da Roménia e nada contra ok ou uma obrigação alemã tudo isto se paga ok quanto mais arriscado for a entidade mais retribuição possivelmente eu vou conseguir encontrar obrigações da Roménia com uma ILD superior a 5% e se calhar eu vou olhar para obrigações alemãs e está nos 3 pouco acima dos depósitos a prazo ou até em alguns casos abaixo certo mas são as duas válidas são agora qual é o meu nível de tolerância a risco quão diversificado eu estou eu tenho várias obrigações posso-me dar ao luxo ter uma obrigação com um bocadinho mais risco na minha carteira para também trazer a minha ILD posso ok não posso não durmo à noite tenho dúvidas se calhar vou escolher uma obrigação que me traga alguma tranquilidade adicional e atenção não estou a fazer aqui qualquer julgamento eu só estou a dar um exemplo prático de rentabilidade das obrigações e o que é que faz mexer esta esta rentabilidade porque é que uma tem uma rentabilidade maior que a outra o que é que me vai fazer tomar esta decisão muito simples há muitos anos atrás não assim há tantos se calhar ouvíamos falar das notações de rating de Portugal e estávamos considerados como lixo depois um nível acima de lixo depois por aí a fora até termos uma condição creditícia favorável ok isto é relevante ou seja é isto por exemplo no caso de uma entidade soberana é isto que me vai ditar também o que é que eu tenho que pagar imaginem o seguinte exemplo e peço desculpa eu algumas vezes tendo a tentar utilizar exemplos simples imaginem que somos duas pessoas vamos chamar-lhe José e o Ricardo vamos dizer que cada um de vocês tinha emprestado ao José e ao Ricardo 100 euros ok para considerarmos este valor de obrigação o José paga sempre a tempo o Ricardo paga mas algumas vezes esquece do prazo ok não paga assim tanto a tempo quanto isso vai pagando mas desculpa aqui o termo quando vocês emprestam dinheiro ao José e ao Ricardo se calhar a taxa de juros que esperam de retribuição é diferente porque o José sabem que está não digo garantido mas a probabilidade de reaver o vosso dinheiro a tempo e horas está muito mais favorável do que o Ricardo ok ou seja isto também é considerado em obrigações ok eu agradeço aqui os vossos comentários agora saindo um bocadinho deste âmbito de brincadeira e perdoem-me se eu vou um bocadinho simplista demais neste aspecto mas é isto que acontece o que é que eu vos peço atenção não se deixem iludir se me permitem por ilus de 8% 9% 15% que seja por uma determinada entidade e 15% estamos aqui a exagerar um bocadinho já vos digo quando é que isso pode ocorrer mas quando se calhar historial dessa entidade não é assim tão favorável pode fazer sentido claro que pode imaginem que eu tenho uma carteira de obrigações diversificada e tenho se calhar 6 obrigações em carteira se calhar eu posso mudar ao luxo de uma obrigação de ser um bocadinho mais arriscada que as outras e se correr bem a yield média ou seja a retribuição média da minha carteira de obrigações vai ser muito favorável ok porque tenho lá aquele fator risco agora só tenho a capacidade de ter uma obrigação e escolher uma obrigação com base na yield se calhar estou a fazer aqui um bocadinho gambling ok é legítimo não estou aqui a descortinar essa hipótese o que eu estou a alustar é apenas para risco e daí falarmos sempre da diversificação e agora vamos sair um bocadinho do tema vamos olhar para uma carteira diversificada o que é que eu posso fazer pela minha carteira ou seja eu tenho um valor que retribuo ou que recebo seja do meu trabalho seja da minha atividade seja do que seja seja da minha mesada o que seja eu já tenho depósitos a prazo já tenho uma carteira de ações que reforço mensalmente em ETFs ou em ações que eu acredito ou até algumas ações aqui mais próximas nós com eles interessantes e chegou uma parte em que eu quero alocar 30% em obrigações 40% em obrigações eu começo a fazer os ETFs de obrigações para ser mais simples não tenho assim tanto dinheiro para diversificar e chega a um valor considerável e começo a querer diversificar aí eu posso aplicar o mesmo critério que eu utilizo para os meus outros investimentos se calhar a maior parte das minhas obrigações são obrigações com um rating bastante favorável ou seja em que o risco está lá mas é diminuto e se calhar posso fazer ali uma ou duas escolhas mais arriscadas mais moderadas a nível de montante mas com uma yield bastante superior para fazer uma yield média e estou aqui a ver já algumas questões é verdade estou aqui a dizer-me em tom de brincadeira que a dívida portuguesa já teve yield de dois dígitos é um facto ok não foi assim num período tão longínquo mas é um facto ok agora se calhar pegando nesta deixa então como é que eu posso escolher aqui uma obrigação eu vou-vos dar um exemplo peço que considerem apenas um exemplo mesmo ok porque foi algo que eu fui ver ao dia de hoje ok green vault só para pegarmos aqui algo mais próximo de casa temos uma emissão por exemplo de 2029 que apesar de já estar em mercado neste momento está com um preço de subscrição de 100% do valor nominal ou seja como se eu entrasse neste momento porque é que eu estou e atenção isto não é nenhuma recomendação mais uma vez é só para vos dar um exemplo prático imaginem por exemplo na construção de uma carteira se eu tenho uma taxa de cupom de 4,65 até 2029 eu sei que as taxas de juros vão descer ok o que é que eu posso fazer? eu posso diversificar e vou garantir esta taxa de cupom até 2029 ou seja se calhar daqui a um ano estamos a olhar para o dobro das taxas de juros de um depósito a prazo ok uma forma de diversificar perguntavam-me se uma obrigação tem a AISIN como um fundo de investimento e tal como uma ação exatamente já agora são transferíveis ou seja é algo que é relevante que é imaginem por exemplo que agora adquirem no Banco Big determinadas obrigações negociadas em mercado secundário e que de hoje para amanhã decidem mudar de banco espero que não ocorra até esperava que fosse o inverso mas vamos pôr o cenário vamos ser abertos nesta questão é transferível posso transferir isto para outro banco quer em Portugal quer em outro país eu me migro para um outro país decido ir para um um país se calhar ainda com o melhor tempo que Portugal difícil mas posso tentar e eu posso transferir este ativo ok não sei se esclareci já agora agora vamos pegar aqui neste exemplo atenção novamente valores rústicos peço desculpa que não levem ao cêntimo mas vamos aqui pegar se eu considerasse esta obrigação a 1 de setembro e vamos dizer que se estivesse com este valor com investimento de 10 mil euros ou se estava aqui a aplicar este montante o que é que iria ocorrer iria receber 465 euros anuais de juros antes de impostos ok é algo relevante novamente peço para não olharem para o nome poderíamos ver esta poderíamos ver outra eu até vos vou explicar como é que encontram obrigações na plataforma mas o que eu vos queria aqui basicamente trazer era como é que fazemos esta questão literalmente posso adquirir obrigações através da plataforma Big Global Trade através da plataforma Big Global Trade diretamente obrigações ainda não volto a referir ainda não não obstante é possível fazê-lo através do site do Big ok através da plataforma própria de obrigações do Big onde conseguem fazer pesquisa inclusivamente por obrigações que estão abaixo do par ok agora como é que eu vou encontrar vou fazer uma pesquisa ou já sei o que é que vou à procura e uma questão tão simples eu vejo um anúncio em algum jornal em alguma TV sobre um empréstimo obrigacionista que vai ocorrer e tiro partido do mesmo ou então eu posso também fazer a minha pesquisa e ir acompanhando ok agora como é que fazemos isto temos aqui mais uma questão faço desculpa e se eu pretender desfazer-me delas antes do prazo ora esta é uma questão muito relevante vamos pensar aqui um bocadinho no funcionamento do mercado ok atualmente e novamente um exemplo totalmente agnóstico atualmente uma obrigação com uma yield de 2,5 3% 3,25 é aborrecida para não dizer desinteressante para a maior parte dos investidores agora imaginem por exemplo que eu tenho uma obrigação com um cupão de vá 3% só para nos facilitar o cálculo ok mas que é uma obrigação que se vence em 2040 ok eu tenho a oportunidade de comprar 88% do seu valor nominal ok porque porque os depósitos a prazo estão basicamente a dar mais que a obrigação ela perdeu o interesse as pessoas saíram o preço desvalorizou ok agora se a mesma só vence em 2040 se calhar a yield dela ok é interessante até durante esse prazo o que é que acontece quando as taxas de juros começarem a baixar o valor desta obrigação começa a subir eu se calhar comprei a 88% e vejo que o preço está a 95% e penso para mim chega está ótimo perfeito 7% ótimo vamos sair eu posso vender ok e eu Ricardo que comprei esta obrigação a José a 88% ok vou vendê-la a Maria a 95% e eu não estou preocupado com os cupões eu posso ir fazer trading de obrigações ok por isso sim é possível perguntavam-me se era possível é eu posso olhar para uma obrigação de uma forma mais agnóstica e não tenho que amater até ao final do prazo posso optar para amater até ao final do prazo posso mas posso também tentar encontrar obrigações que estejam desvalorizadas e vendê-las 2% 3% acima do seu valor de compra desculpa mas a falar algo um bocadinho fico com a voz assim um bocadinho mais puxada a nível de trading de obrigações não quero entrar aqui muito na parte de trading mas sim é possível o que é que eu vou fazer imaginem uma obrigação por exemplo vamos chegar a um exemplo mais simples imaginem que a empresa emitiu uma obrigação com o cupão de 5% só para voltarmos ao início ok e eu cumpro no valor a 100% ou seja meto 10 mil euros em 10 obrigações cada obrigação vale mil eu compro 10 obrigações de mil euros cada uma no momento inicial ok as taxas de juros começam a descer isto tem um efeito na cotação da obrigação e a cotação da obrigação vai a 5% vai para 105% do seu valor nominal vamos dizer a 22 de dezembro e eu penso olha perfeito eu estava a procurar ter daqui um valor para alucar ao natal que me estava a dar jeito eu vou vender a obrigação a 105% do seu valor nominal e vendo ou seja como é que eu posso fazer isto eu compro e posso deixar uma ordem de venda ok com esse preço quando lá tocar tocou não posso pôr qualquer preço atenção existem regras de mercado para isso imaginem se eu não posso colocar um preço claramente acima mas eu posso colocar um preço que esteja de acordo com o mercado vamos imaginar 103 104% vamos colocar um preço para venda a 25% acima do valor ok existe algum custo extra na compra de obrigações francesas para além dos juros corridos da comissão atenção há uma questão que eu chamo sempre a atenção que é verificar os impostos aplicáveis à jurisdição que estão a negociar por exemplo França Itália por exemplo Reino Unido tem impostos ok sobre negociação de ativos e poderão aplicar sim exatamente alguns são conhecidos como stamp duty ok imposto de selo para todos os efeitos mas sim poderá aqui aplicar-se ok eu gosto imenso que tenham bastantes questões e até fico feliz por isso efetivamente acho que é bastante relevante por isso estejam à vontade vamos só aqui avançar um slide como é que eu faço para encontrar obrigações simples espero que todos sejam clientes VIX não forem podem iniciar o processo agora eu agradeço até mas o que é que eu posso fazer ou falam com o vosso financial advisor quem está mais à vontade e sabe o que é que está a procura na PIG já conseguem pesquisar obrigações ou no site big.pt para quem tem códigos de acesso para quem não tem consegue ver alguns dados mas para quem tem códigos de acesso ao site consegue ir mesmo à plataforma de obrigações e fazer aqui alguma pesquisa algumas novidades em primeira mão ainda sem fazer aqui o full disclosure muito em breve e quando eu digo muito em breve nas próximas semanas vai ser inclusivamente possível ter listas de obrigações para acompanhar quer na app quer para quem utiliza a plataforma MyBolsa ou seja imaginem que eu vejo uma obrigação vamos dizer da empresa A só para não entrarmos aqui em nomes que eu estou a acompanhar mas ela ainda está 100% a valor nominal e eu quero saber quando é que ela está a 99 eu posso metê-la numa lista de observação e ver este diferencial ok mais algumas questões aqui perfeito ok agradeço aqui as notas então como é que eu pesquiso? se forem ao site big.pt a parte das obrigações fazem pesquisar obrigações tem várias formas para fazer a pesquisa ou já sabem o que é com a procura imaginem que querem a obrigação que estávamos a falar há pouco podem pesquisar ou pelo Ising como me perguntavam se dava para pesquisar dá para pesquisar sobre Ising pelo imitente posso pesquisar pelo tipo de imitente pela geografia se eu quero o tipo de cupão o modo de envio isto é relevante eu posso negociar uma obrigação ou pela plataforma de obrigações ou através por exemplo de uma financial advisor eu consigo fazer encontrar obrigações eu posso fazer encontrar obrigações acima ou abaixo do par ok posso procurar obrigações em outras moedas ou seja posso fazer N coisas neste patamar agora novamente alguns alertas à navegação se me permitem que é quando eu olho por exemplo para obrigações em outras moedas e há bocado falávamos um bocadinho não nos deixarmos levar por vezes por uma e-lo mais elevada para se espolharem para a moeda porque negociarem por exemplo uma obrigação em euros ou em dólares mais simples ou negociarmos uma obrigação em real brasileiro ou até em traz por exemplo em moedas mais fracas eu se calhar tenho e-lo de 8% mas a moeda desvalorizou 12% durante esse período e se calhar não foi o meu melhor investimento ok perfeito novamente perguntam o que é que é o mercado secundário então vamos pegar no exemplo prático a obrigação A é emitida no dia 1 de setembro ok só para dizer aqui no passado e é emitida a 100% do valor nominal com o valor de 1000 euros cada uma ok só tomar aqui uma nota eu Ricardo comprei 10 obrigações desta empresa A com uma taxa ou um cupom de 5% ok investi 10 mil euros ok isto é o mercado primário é onde a obrigação é emitida ok entretanto eu tenho a tal necessidade de liquidez passado 3 meses ok e a obrigação eu vou tentar vendê-la a 101% ou seja eu quero ganhar alguma coisa não quero perder tudo aquilo que investi por isso basicamente para pagar comissões eu quero vender esta obrigação a 101% ok qual é o impacto é residual ok estou a ganhar 100 euros em termos modestos sobre esta mesma questão mas o José vê esta obrigação esta oportunidade e pensa pera tenho um cupom de 5% vou pagar mais 1% agora mas esta obrigação só vence em 2030 ok vou aproveitar e compra uma obrigação em mercado secundário ou seja quando ela já está a poder circular entre outros investidores eu posso vender posso comprar novamente posso vender novamente posso fazer trading posso transferir ou seja é esta a diferença mercado primário é onde a obrigação é emitida no momento zero de uma obrigação de um empréstimo obrigacionista o mercado secundário é quando eu começo a negociar esta obrigação ok eu espero ter ajudado não sei se clarificou a questão que estava a colocar pois podem colocar no chat não há problema nenhum mas basicamente é isto ou seja são os dois momentos da obrigação da obrigação perfeito eu agradeço ou seja ninguém compra só para dentro do mercado secundário depende muito imagina o seguinte não vamos falar só dos casos bonitos me permitem imaginem que o Ricardo comprou a obrigação até abaixo do par tenha tal oportunidade de comprar a 95% de valor nominal ok imaginem que existe uma notícia sobre a empresa este é o risco de investirmos em empresa ou sobre o país ok tivemos aí um caso relativamente não muito longínquo Argentina ok exemplo prático até posso ter comprado a 95% mas o que é que acham que acontece é uma obrigação se existir uma notícia altamente desfavorável sobre a mesma posso ter que vender a 85% eu perdi ok é possível perder ok existem vários cenários a nível fiscal a mesma questão a nível de mais valias de obrigações sim é necessário declarar como todo e qualquer outro rendimento ou seja é a mesma coisa se eu comprar uma obrigação a 95% do valor nominal vender a 100% eu tenho uma mais-valia de 5% vamos quantificar esta mais-valia como 1000€ no momento da venda tenho que vender qual é que tenho que reportar mas também é o seguinte dependendo do intermediário financeiro sendo especialista ou não neste mesmo tipo de investimento vai-vos dar uma declaração com esta mais-valia em que só tem que colocar o que o que lá vem referido ou seja compra no dia 1 de setembro a 95% do valor nominal venda no dia 25 de setembro a 100% do valor nominal ok não sei se esclareceu ok tenho aqui mais algumas perguntas perfeito quando venda antes do tempo tenho que pagar imposto ao estado sim existe novamente que coloque a execução sim existe essa necessidade ok pronto espero ter aqui ajudado a esclarecer algumas questões volto a referir vocês podem pesquisar e acompanhar na plataforma de obrigações as várias obrigações disponíveis ok podem fazer a vossa pesquisa mas agora faço outra questão então e se eu quiser um ETF eu ainda não estou lá quero um ETF aí há pouco perguntavam-me se eu posso comprar em plataforma sim eu posso pesquisar ETFs de obrigações existem vários apenas alguns exemplos atenção não é aqui nenhuma recomendação mais uma vez mas eu posso pesquisar quer em plataforma quer no site do Big Data e as obrigações obrigações nos estrangeiros pagam impostos nos países podem pagar ok agora não querendo entrar aqui em assunto de impostos eu peço-vos também para terem atenção a uma questão algumas vezes a importância de ter um fiscalista é super relevante sinto aqui um bocadinho do tema e dou-vos um exemplo muito prático e que muito pouca gente se lembra que é Portugal por exemplo tem protocolo para evitar a dupla tributação com os Estados Unidos como é óbvio que alguns de nós já temos o protocolo para reduzir essa tributação agora existem formas e caso assim pretenda podem falar com o braço fiscalista se existe um protocolo para evitar a dupla tributação entre Portugal e Estados Unidos significa que na minha declaração de IRS posso identificar os investimentos que foram alvos de dupla tributação naquele estado de forma a reaver em sede de IRS o valor duplamente tributado e isto por exemplo para os Estados Unidos é uma realidade quer seja dividendos ou outros rendimentos mas isso novamente eu não quero entrar em promenores por razões óbvias mas para quem tiver esta dúvida facilmente falando com o vosso fiscalista ele vai encontrar esta mesma possibilidade e evitar aqui a dupla tributação ou seja ela ocorre mas é como se fosse o rendimento de trabalho ou seja em que existe uma retenção prévia e que é reavista naquele momento de abril que todos nós almojamos geralmente bem temos aqui algumas questões eu posso dizer-vos que estou mesmo muito muito feliz estarem a fazer algumas questões não me querendo alongar a dupla tributação ou seja existem dois cenários existe o formulário para reduzir a dupla tributação e colocando aqui no caso dos Estados Unidos só exemplo teórico e exemplificativo se eu receber um determinado rendimento dos Estados Unidos seja um dividendo ou algo do género eu vou ser retido em 28% pelo Estado português e em 30% pelo Estado norte-americano se eu tiver este protocolo estes 30% do norte-americano passam para 15% mas eu não deixo de estar a ser duplamente tributado o que é que eu posso fazer? falo como fiscalista na minha declaração de IRS faço o acerto a dizer que ei atenção já paguei 28% em Portugal tive esta retenção adicional de 15% nos Estados Unidos quero declará-la para fazer o seu reaver e vá este é o último comentário que faço sobre este tema mas sugiro claramente para quem tiver esta dúvida falar com um fiscalista que é algo facilmente resolvível pelo menos para as jurisdições que têm protocolo ou acordo de dupla tributação com Portugal eu não sei se tem mais alguma questão sobre o tema obrigações ou rendimento fixo ou ETFs de obrigações caso contrário eu agradeço a todos a vossa disponibilidade agradeço a vossa participação se puderem deixar o vosso comentário no final desta sessão o que é que acharam o que é que não acharam se gostaram se não gostaram eu agradeço sempre que o façam para podermos melhorar de sessão para sessão por isso agradeço o vosso tempo o meu nome é Ricardo Contins por isso qualquer dúvida que tenham sobre o tema fiquem totalmente à vontade para poder entrar em contacto e qualquer questão façam-me chegar podem referir que viram o meu webinar falem com o vosso Financial Advisor e qualquer questão que queiram chegar ao contato comigo eu estou a vosso dispor assim sendo agradeço mais uma vez o vosso tempo e desejo-vos um resto de bom dia e bons investimentos obrigado obrigado e aí e aí E aí